E aí rapaziada, vamos de Fórmula 1 2022 lançamento aqui na página e também no canal Você que tá chegando agora, não esqueça de deixar o teu like e não esqueça de se inscrever no canal E também seguir a página aí, tamo junto Vamos agora tá conhecendo esse jogo maravilhoso, o lançamento né, do Fórmula 1 2022 Eu vou aqui em Grand Prix, tem aqui o modo F2 2021 e o F1 2022, claro que eu vou no F1 2022 Vamos dar uma olhada aqui nas pistas aqui que tem aqui Tem essa aqui da Arábia Saudita Da Austrália, muito fácil E vamos lá, dificuldade média Miami Gardens, essa aqui eu vou querer correr hein Essa aqui é nova, deve ser nova essa pista aqui né Eu vou querer correr aqui também Barcelona Monte Carlo Baku Muito difícil, vou jogar também Montreal Silverstone Spielberg Uma pista fácil também de jogar Le Castel, Bula da Peste, Franco Champs Zandivurte, Monza Sigapura Suzuka Austin Cidade do México Fácil também né, Cidade do México São Paulo Dificuldade da pista fácil E a Slam Também fácil Essas pistas aqui maravilhosas Eu acho que tem pista nova aqui, eu acho que é a de Miami né, mas eu vou jogar aqui numa bem fácil Eu vou jogar aqui em Spielberg Só pra gente testar aqui Vamos dar uma olhada nos carros Vamos ver aqui o design dos carros, vocês estão vendo aí O carro da Mercedes Olha só que carro bonito Olha só que carro bonito Muito lindo Alpine, BWT, esse azul bonito, azul e rosa, muito bonito também, Alfa Tauri, tá esse carro branco e azul escuro, tá aí Alce Martini, bonito também, esse guardão com amarelo Williams Racing, tá aí também, carro bonito, olha essas cores, mano, muito bonito, Alfa Romeo, F1 Team, também um design super top, bacana demais F1 Team, tá aí, também um carro bonito, esse carro aqui, sem marca, sem nada, deve ser o carro aí, de quando você faz lá a sua equipe lá, né E aqui tem também o modo carreira, né, que dá pra você fazer o teu carro aí, né, botar os adesivos e muito mais Depois eu estarei jogando o modo carreira Vamos selecionar o piloto, eu não vou jogar com o Hamilton, eu vou jogar com o Russell, vou aqui em assistência Simulação, simulação, eu vou colocar aqui a dificuldade para 50, tá, média, eu não vou colocar a 100, senão não vai dar, mano E a duração da sessão, eu vou colocar média, 25% aí Mas sem o treino, tá, sem o treino, porque senão não vai dar, vai ficar muito longo o vídeo E agora sim, vambora pra corrida Reforçando aí a galera pra deixar o like Compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal E muito obrigado pela companhia de vocês Bora jogar esse jogo maravilhoso, lançamento aí Já disponível em várias plataformas Eu tô jogando o modo, o modo demo Tô testando aqui As montanhas vibram com o som dos motores É dia de corrida no Grande Prêmio da Áustria O circuito de Spielberg fica a 700 metros acima do mar Com apenas 10 curvas, formando um dos menores traçados da temporada Uma volta aqui dá um percurso de 4.18 km Com as melhores possibilidades de ultrapassagem na curva 1 e na subida estreita da curva 3 Com a corrida prestes a começar, é assim que o grid de largada vai ficar Charles Leclerc se alinha na pole E Carlos Sainz, de cara boa, larga em segundo Continuando ao longo do grid, nós temos Hamilton Verstappen George Russell E Pérez O Fernando Alonso Gasly Joe E Mick Schumacher Tsunoda Bottas Kevin Magnussen Yoko Yoko Latif Ricardo Alexander Albon E Lance Stroll Norris E Sebastian Vettel Larga do final do grid Está quase na hora das luzes se apagarem Então vamos pra pista Onde as preparações estão em andamento Então é isso aí Anthony Davidson está ao meu lado outra vez aqui na cabine de transmissão Anthony, é muito bom ter você aqui conosco Estou curioso Com a sua experiência nas pistas Como evitar que o nervosismo da corrida tome conta de você na hora de alinhar os carros no grid? Bom, imagino que eles estejam começando a sentir a adrenalina Antecipando a corrida até a primeira curva Como se estivessem se preparando para a batalha O desconhecido causa nervosismo Mas isso é bom Os mantém concentrados no momento e no ambiente ao redor Enquanto nos preparamos para começar o grande prêmio Vambora, vambora então Ok, aqui vamos nós Eu sei do que você é capaz Não me deixe na mão Ok Pode deixar que eu não vou deixar na mão Vambora Calma, a gente só mudar a câmera aqui Aí essa câmera também é bem melhor E foi Dada a largada Estou aqui em quinto lugar Esse começo Embaraçoso na primeira curva Todo mundo emboladão um em cima do outro Vamos lá Na minha frente o Verstappen Nossa, bom topazinho ali no Verstappen Logo atrás de mim o Pérez Estou jogando com controle de pé S5 Já tive um volante GVII Aqui no canal Tem gameplay, né Eu jogando com o volante GVII Só para você dar uma procurada aí Mas infelizmente tive que vender E agora estou no controle de pé S5 Mas estou jogando no Pérez Está aí, está aí, está aí Bela ultrapassagem Deixando o Verstappen lá para trás Vambora, vambora O Leclerc aí fazendo a volta mais rápida Bora para a segunda volta Jogando no controle de pé S5 S5 você sente O freio, né Quando você freia O lutão ele é meio pesadinho E fora a tremedeira, né O controle treme pra caramba No F1 22 Olha lá o Hamilton em segundo Sainz Sainz Em terceiro Vamos lá Estou tentando Estou tentando Pegar pelo menos o terceiro lugar Porque o primeiro lugar Eu acho que já está perdido Já está perdido o primeiro lugar Olha aí, olha aí Olha o Verstappen me jogando Para fora da pista Aí não Aí não, aí não Aí não Joga limpo O DRS agora está ativado O DRS agora está ativado Terceira volta Terceira volta Terceira volta E o DRS ativado Já peguei aqui o quarto lugar Estou jogando Estou jogando Para a Mercedes Aqui é o seguinte Meu amigo Se você errar aqui Na curva Já era Olha só Os caras já sumindo Lá na frente Os caras já estão lá Estão lá na China Já praticamente Aí o DRS Caraca Sua esbandagem Em relação ao companheiro de equipe É de 2.2 segundos Obrigado Obrigado pela animação Agora que dá tempo ainda Essa é a quarta volta Tem muitas voltas ainda Eu posso dizer para vocês Que o jogo está delicinha Está muito bom Jogar isso aqui Eu tenho Na minha biblioteca Vários Fórmula 1 Fórmula 1 Eu sou fã De Fórmula 1 Mas ultimamente Eu tenho esperado mais A promoção O jogo do lançamento Sempre é um pouquinho mais caro Estamos quase na hora Da troca de pneus Você vai usar os médios Daí Quinta volta Daqui a pouco A janela do pit stop Vai estar aberta Para eu trocar esses pneus E poder usar aí Os pneus Médios E a briga está feia Lá na frente Está feia Entre Hamilton E Sence A briga está feia Lá na frente Quem é que pega o terceiro lugar É uma briga Mas daqui a pouquinho Estou chegando aí Daqui a pouquinho Estou chegando aí Consegui chegar bem perto Do Sence Nossa Aqui abri demais Bora Bora Vamos embora É agora que eu vou ultrapassar É agora É agora que vem o terceiro lugar Com DRS ativo Já era Já era Já era Já era Tchau 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 Obrigado Terceiro lugar Aí sim Aí mano Estou jogando muito Partiu agora Segundão Bora para cima Do Hamilton Como ele DRS Estou chegando perto Terceiro lugar Meu amigo Aqui tem jogador Mano Aqui tem jogador Meu camarada Aqui tem piloto Olha como Que o carro Balança E aí Vem Aí vem Segundo lugar Aí vem Segundo lugar Quer dizer Agora não Quer dizer Agora não Agora não Agora não Agora não Quase meu amigo Quase meu amigo Falta um pouco Mas Estou perto aqui Eu não posso Perder de vista Aqui o Hamilton Senão já era Mano Ainda bem Que eu ainda tenho O DRS Então dá tempo De Dá tempo De passar Esse cara Aí mano Ele é muito apelão Muito apelão Esse cara Até no videogame Apelão Tá o Leclerc Que tá lá na frente Como é que Alcança ele agora É agora Que vem o Segundão Será que é agora? É agora mano É agora porcaria Nenhuma Eu vou ir pro Pit Stop E o Hamilton Também foi Não foi nada O bicho meteu o pé Caraca Ele ia entrar Ele ia entrar Ele viu que Eu tava entrando Ele meteu o pé E zerou ela Aí está Tudo tranquilo E sem problemas A Mercedes Sem dúvida Vai ficar feliz Com essa parada Putz grilo mano Eu achei que o Hamilton Ia entrar também Ele meteu o pé Ele seguiu Vai paradas programadas Ele acabou seguindo Mano Quem quiser Ruela Mano Esperta do caraca Mano Até porque Não vai ter lógica Dois carros Da mesma equipe Entrando junto No boxe Não tem lógica Isso Você vê que a inteligência artificial Está top Está muito top Nesse jogo Caraca Então vamos lá Estou em décimo lugar Eu tenho certeza Que esses carros Da frente Todos eles Vão entrar Para o boxe Olha lá O Hamilton acabou De entrar no boxe Bora 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 Nossa Tem uma galera No boxe Vai 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 Sétimo Sexto Sexto Lugar É O Hamilton Está Logo Atrás De Mim Se Ferrou Mano Não Entrou Naquela Hora Ai Ai Sai Da Frente Mano Putz Grilo Esses Caras São Esprego Mano O Hamilton É Hamilton Ou Hamilton O Hamilton Tá Atrás De Mim Ele É Muito Aperão Tissunoda Tissunoda Sai Da Não Ah Não Mano Putz Grilo Ah Tá De Brincadeira Comigo Mano Caraca Brother Ah Tá De Brincadeira Comigo Tô Foda Isso É Verdade Você Não É Verdade Cair Cair Pro Nono Lugar Agora partiu recuperar, né rapaziada? Dá tempo ainda. Ainda tem oito voltas pela frente. Dá tempo. Dá tempo. Dá tempo. Poxa mano. Poxa mano. Que isso. Sacanagem. Algumas informações sobre o Verstappen. Ele está ficando lento. Parece que tem algum problema com o carro. Rapaz, qualquer totó que você dá para o lado, se você puxar muito, o carro sai da pista. Uma galerinha entrou no box. Peguei o bolinho. Está aí o Pérez para trás. Agora estou em oitavo lugar. E a briga lá na frente é de Hamilton e Verstappen. Os dois estão ali batendo um no outro ali. Uma briga ali para quem pega o quarto lugar. Cheguei no bolinho. Nossa, mano. Nossa, nossa, nossa. Que embolação. Sai, Verstappen. Sai, mano. Sai da frente. Puts, Grilo, mano. Tá osso. Tá osso. Tá osso. Tá osso demais. Os caras não estão abrindo de jeito nenhum. E aqui está eu em sétimo lugar. Agora pulando para o sexto. Quem acha que eu vou pegar o primeiro ou pelo menos o terceiro lugar? Digita um aí, mano. Quem acha que eu não vou pegar? O primeiro, nem o segundo, nem o terceiro. Digita dois aí, meu camarada. É o F1 2022 aí chegando com tudo. O jogo aí na dificuldade 50. E mesmo assim está difícil para caraca, mano. Décima segunda volta. Bora. Bora com tudo, mano. Agora a gente vai usar o DRS. Bora com tudo. Agora sim, Verstappen. Tchau, mano. Tchau, mano. Tchau. Sai da reta. Sai da frente, pô. Aí sim, agora. Verstappen. Para trás agora. Vambora. Para trás do Pérez. Décima terceira volta. A pista é a mais fácil. Mas, mano. Corrida não. Aí, cheguei perto do Pérez. Agora vou pegar o DRS. Tchau, tchau. Tchau, Pérez. Tchau, Pérez. Tchau. Aí, agora sim. Quarto lugar. Bora para o terceiro, mano. Vamos comer. Um por um. Um por um vai ser comido nessa bodega, mano. Um por um. Vamos passar o Serol, mano. Dá tempo de pegar o terceiro lugar. Dá tempo. Dá tempo. O negócio é não errar aqui as pistas. Não errar aqui nas curvas. Tá aí uma curva perfeita. Perfeita essa curva. Mais uma curvinha perfeita. Bora passar o Serol no Hamilton. É agora, mano. É agora com o DRS. É agora. Terceiro lugar com o DRS. Ele é muito apelão. Muito apelão. Tchau, tchau. Tchau, Hamilton. Tchau, Hamilton. Tchau, Hamilton. Agora vai ser pau a pau. Pau a pau. Pau a pau agora. Finalmente. Consegui o terceirão. E o Hamilton está tentando pegar aqui o terceiro lugar de novo. Aí não. Aí não vale, mano. Aí já está de trairado já. Quero não me jogar para fora. Não. Sai. Ai. Eita, mano. Ficar para trás. Errou ela. Aí sim, mano. Terceiro. Mas o Hamilton não vai desistir. O Hamilton não vai desistir, mano. Não vai, mano. Não vai. Ele vai meter o DRS atrás de mim. Olha, ele está atrás de mim, mano. Ele vai meter o DRS agora. Eita, Fels. Do. Ai. Sai, mano. Esse é o bicho apelão do caraca, mano. Vai meter o DRS na sua mãe. Bora, 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 bora. Bora que dá para ganhar, mano. Dá para ganhar. Terceirão, pô. Show, show. Estou quase chegando perto do SAIS. O negócio agora é concentrar para não perder aqui a posição. A posição já era, mano. Ah, errei a curvinha. Errei, 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 errei. Deu um vacilinho, deu um vacilinho. Tem combustível para cerca de três voltas. Penúltima volta aqui no grande prêmio. Agora, até agora, está tudo legal. Terceirão. Nossa, mano. Essa curvinha aqui é perigosa. Aí sim, mano. Eu já falei para vocês, mas vou repetir, mano. Aqui tem piloto, pô. Aqui tem piloto. Essa é a última volta. Última volta. Última volta. Terceirão, mano. Vem o Hamilton. Não, agora é o Pérez, né? O Pérez já vem com o DRS atrás de mim. Ai, 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 mano. Agora os caras vão meter o DRS no meu triadilho. Não, ai, não. Ai, não. Ai, não, Pérez. Ai, não, Pérez. Ai, não. Ai, não. Ai, não. Sai para lá, mano. Sai. Não, não. Puts, Grilo, mano. Puts, cara. É sacanagem, mano. Tinha que ter punição para esse cara aí, para o Pérez, pô. Tinha que ter punição para o Pérez, pô. Ah, sacanagem, mano. Sacanagem. Esse Pérez aí, mano. Na moral, mano. Na moral, na moral, na moral. Valeu não. Não valeu. Não valeu. Não valeu, mano. Caraca, que sacanagem, mano. Pérez, seu desgraça. É isso aí. Outro grande prêmio espetacular aqui na Áustria. E uma corrida magnífica para chegar... Olha o time do Flamengo aí. Fala para mim, Antony. O que você acha que selou a vitória para ele hoje? Eu acho que estava claro que o principal fator contribuinte na pista foi velocidade. Parece um argumento terrivelmente simplista. Mas carros velozes ganham corridas. E nós vimos isso hoje como vencedor. Aí o Pérez roubou, mano. O bicho me tirou para fora da pista. Que vacilão. Uma equipe que não é estranha ao pódio tomando seu lugar no topo mais uma vez. Uma corrida sublime e uma vitória incrível para a Ferrari. Então é isso, rapaziada. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a você que assistiu até agora. Não esquece de deixar o teu like e de compartilhar aí com os seus amigos. Se inscreva no canal, né? Falei isso. Um grande abraço para vocês e tudo de bom. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.